Música Na semana que se comemorou o aniversário de 20 anos da defesa e pelo quinto ano consecutivo, o Ministério da Defesa, por meio do Instituto Pandiaca Lógeras, realizou no Auditório de Comando Militar do Planalto em Brasília, o Simpósio sobre Segurança Regional Europa-América do Sul. O diretor do Instituto destacou os temas discutidos no encontro. Temas importantes como a segurança do Atlântico Sul, a questão de fronteiras, a reestruturação do Ministério da Defesa, interoperabilidade das forças e segurança e defesa cibernética. Com o propósito de constituir um espaço permanente de diálogo entre a Europa e a América do Sul, em matéria de defesa e segurança, com ênfase em possibilidades e perspectivas de cooperação entre as duas regiões, o simpósio representa um momento de relevante e rica oportunidade para reunir e aproximar altos representantes governamentais. Representando o Ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa, Tenente Brigadeiro Duarra Albotelho, deu início ao evento. Assim como as ameaças se atualizam, a defesa também deve se modernizar. Apenas com foco, preparo e devido adestramento, estaremos sempre um passo à frente para evitar que as ameaças se concretizem. Neste ano, também participaram da organização do evento o Ministro das Relações Exteriores, a Delegação da União Europeia no Brasil, as Embaixadas do Reino da Bélgica e da República Francesa e as fundações Conrad Adenauer e Alexandre de Guzmão. As nossas duas regiões e os países que as compõem compartilham valores e princípios comuns que são fundamentais para a promoção da paz e da segurança internacionais. São esses valores que buscamos proteger e defender de diversos tipos de ameaças. Quando falamos em defesa, precisamos sempre perguntar defender o quê? E eu acho que a resposta fundamental para os nossos países, pelos valores que nós compartilhamos, é, antes de tudo, defender a liberdade. O embaixador da República Argentina no Brasil falou sobre um ponto relevante que vem sendo discutido entre os dois países durante encontros recentes, realizados entre o Presidente da República, Jair Bolsonaro, e os Ministros da Defesa. Promover o desenvolvimento e intercâmbio de tecnologias aplicadas à indústria da defesa. Temos muitas capacidades que a Argentina e o Brasil foram desenvolvendo através do tempo, ao longo do tempo, com alguns exemplos concretos na participação da Argentina, com a provisão de partes para a KC-390, um avião muito importante, valioso, desenvolvido aqui na Embraer. E muitos outros projetos desse tenor, onde a Argentina está olhando com muita atenção os progressos do Brasil em muitos campos. Dando início aos painéis de debate, o Tenente Brigadeiro Duar, em chefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa, apresentou a reforma de defesa e modernização às Forças Armadas. As Forças Armadas talvez sejam aquilo que existe de mais próximo ao coração estatal. E essa comunhão de valores não nasce senão da confiança. Uma confiança que só pode vir do conhecimento mútuo entre os parceiros e entre os atores.